O povo faze muito. Não somos um município rico, mas graças a Deus, através do prefeito Chiquinho, através dos seus secretariados na educação da pessoa de Pedro Júnior, usar os nossos impostos com a maior sinceridade do mundo, com a maior responsabilidade do mundo, traduzindo isso para os nossos filhos. Eu tenho um filho, minhas filhas hoje, tenho uma filha e uma neta na rede pública, lá na escola Jorge Augusto Novis, e a neta na creche agora, e graças a Deus tenho acompanhado, e vejo, do porteiro a professor, o cuidado que é, às vezes eu digo até depois no caso, mais bem cuidado do que na nossa própria casa. Então, assim, alimentação, tudo de qualidade, não falta atenção, não falta responsabilidade, nem toda a parte de estrutura construída pelo prefeito e pelo seu secretário, mas sim pela parte de responsabilidade que é passada para cada funcionário assumir sua função aberta da creche. Aqui, com certeza, não será diferente, e que vocês pais e mães aproveitem essa oportunidade, que às vezes nós nem pensávamos em chegar tão rápido, né? Ter aqui, nós tínhamos antigamente uma creche, aqui em São Felipe, funcionando de maneira bem, né? Limitadas, e hoje nós temos, graças a Deus, já espalhado no município, nos quatro campos do município, Sapezinho, Vira Caraípe, Sede, agora aqui no Mariano e na Pitinga. Então, dando oportunidades a todos, certo? Que pagam seus impostos, que têm o seu direito de estar tendo o serviço público de qualidade, e isso está sendo disponibilizado pelo prefeito Chiquinho e pelo secretário Pedro Júnior. Parabéns, Chiquinho, que Deus o abençoe, que lhe conceda muita paz, saúde, porque tudo que você tem feito no município, pode ter certeza, certo? Que será de bênção na sua vida, e todos os secretariados que têm acordado cedo, que têm dormido tarde, lutando pelo bem-estar de cada um dos nossos filhos e nós. Muito obrigado e uma boa noite.